A miguel é só tirar um bate e com top top Quando as escorpite elas aquelas, aquelas, aquelas Os dedo com meu bis, arrependente da pau Os dedo com meu bis, arrependente da pau A miguel é só tirar um bate e com top Quando as escorpite elas aquelas, 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 aquelas A miguel é só tirar um bate e com top A miguel é só tirar um bate e com top top Quando as escorpite elas aquelas, 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 aquelas Os dedo com meu bis, arrependente da pau Os dedo com meu bis, arrependente da pau A miguel é só tirar um bate e com top A miguel é só tirar um bate e com top A miguel é só tirar um bate e com top A miguel é só tirar um bate e com top A miguel é só tirar um bate e com top A miguel é só tirar um bate e com top A miguel é só tirar um bate e com top A miguel é só tirar um bate e com top Amiguel é só tira, o bati e o papá O doa se escopiça, ela já queira, já queira Os bebê do Conelpins, arrepetem-se da pão Os bebê do Conelpins, arrepetem-se da pão Amiguel é só tira, o bati e o papá Os bebê do Conelpins, arrepetem-se da pão Amiguel é só tira, o bati e o papá O doa se escopiça, ela já queira, já queira Os bebê do Conelpins, arrepetem-se da pão Os bebê do Conelpins, arrepetem-se da pão Amiguel é só tira, o bati e o papá Os bebê do Conelpins, arrepetem-se da pão Os bebê do Conelpins, arrepetem-se da pão Os bebê do Conelpins, arrepetem-se da pão Amiguel é só tira, o bati e o papá O doa se escopiça, ela já queira, já queira Os bebê do Conelpins, arrepetem-se da pão Os bebê do Conelpins, arrepetem-se da pão Amiguel é só tira, o bati e o papá O doa se escopiça, ela já queira, já queira Música 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 A miguel é só tirar uma de incontro Quando as escopites elas aquelas, aquelas, aquelas Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso Os regrito com meu piso, a repitência da pau Quando as escopites elas aquelas, aquelas, aquelas Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os regrito com meu piso, a repitência da pau Os bebê do Conelpins arrepetem-se na pão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E com top top, quando as escofes elas aqueçam Os deducam e eu penso, arrependem-se da pau 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 E com top top, quando as escofes elas aqueçam Os deducam e eu penso, arrependem-se da pau 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 Música Amiguel é só tirar o batim e com papap Quando as escofes elas aquejam, tuas aquejam Música Os hereditos cornelpins arrependem-se da pau Os hereditos cornelpins arrependem-se da pau Música Amiguel é só tirar o batim e com papap Quando as escofes elas aquejam, elas aquejam Música 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 Amiguel é só tirar o batim e com papap Quando as escofes elas aquejam, tuas aquejam Música Música Os hereditos cornelpins arrependem-se da pau Os hereditos cornelpins arrependem-se da pau Música 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 Os hereditos cornelpins arrependem-se da pau Os hereditos cornelpins arrependem-se da pau Música 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 Os rebets do cano é o bis, a rip tem se dá pó Os rebets do cano é o bis, a rip tem se dá pó Os rebets do cano é o bis, a rip tem se dá pó Os amiguel é só te rolar, um batim em culpa doão E aqui me fazes metas, me fazes metas, me fazes metas A Miguel é só tirada, uma de inco, top, top Quando as escofes, elas aquejam, outras aquejam Hoje ele educou meu bis, arrependente da pau Hoje ele educou meu bis, arrependente da pau A Miguel é só tirada, uma de inco, top, top Quando as escofes, elas aquejam, outras aquejam A Miguel é só tirada, uma de inco, top A Miguel é só tirada, uma de inco, top, top Quando as escofes, elas aquejam, outras aquejam Hoje ele educou meu bis, arrependente da pau Hoje ele educou meu bis, arrependente da pau A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje ele educou meu piso, arrepitem-te da pau Hoje ele educou meu piso, arrepitem-te da pau Fábio, gana, soltinho, arrepitem-te da pau Quando eu desisto, piso, arrepitem-te da pau A CIDADE NO BRASIL 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 Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, top Quando as escofes, elas aquelas, aquelas, aquelas Hoje ele educou, meu bis Arrepedem-se da pau Os bebê do cano, meu bis Arrepedem-se da pau Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Os bebê do cano, meu bis Arrepedem-se da pau Os bebê do cano, meu bis Arrepedem-se da pau Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, top Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Os bebê do cano, meu bis Arrepedem-se da pau Os bebê do cano, meu bis Arrepedem-se da pau Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Os bebê do cano, meu bis, arrepedem-se da pau Os bebê do cano, meu bis Arrepedem-se da pau Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, 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 top Os bebê do cano, meus bebê do cano Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, 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 top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Os bebê do cano, meu bis, arrepedem-se da pau Os bebê do cano, meu bis, arrepedem-se da pau Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, top, top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, top, top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Os bebê do cano, meu bis, arrepedem-se da pau Os bebê do cano, meu bis, arrepedem-se da pau Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, 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 top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, 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 top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Os bebê do cano, meu bis, arrepedem-se da pau Os bebê do cano, meu bis, arrepedem-se da pau Amiga, ela é só tirada, uma de inco, top, 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 top Quando as escofes, elas aquelas, 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 aquelas Os bebê do cano, meu bis, arrepedem-se da pau A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje em dia do cânio pis, arrepitem-se da pau Hoje em dia do cânio pis, arrepitem-se da pau Sabe que ela só te rola ou bate-me com o cânio Hoje em dia do cânio pis, arrepitem-se da pau Hoje em dia do cânio pis, arrepitem-se da pau Os educarem é o piso, arrepentem-se da pão Sabe que ele é só tiro na alma de mim, culpa não Com duas estampes, elas vão casar, casar, casar Sabe que ele é só tiro na alma de mim, culpa não Com duas estampes, elas vão casar, casar, casar Os educarem é o piso, arrepentem-se da pão Os educarem é o piso, arrepentem-se da pão Sabe que ele é só tiro na alma de mim, culpa não Com duas estampes, elas vão casar, casar, casar Sabe que ele é só tiro na alma de mim, culpa não Com duas estampes, elas vão casar, casar, casar Os educarem é o piso, arrepentem-se da pão Os educarem é o piso, arrepentem-se da pão Sabe que ele é só tiro na alma de mim, culpa não Com duas estampes, elas vão casar, 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 casar Sabe que ele é só tiro na alma de mim, culpa não Com duas estampes, elas vão casar, casar, casar Os educarem é o piso, arrepentem-se da pão Os educarem é o piso, arrepentem-se da pão Sabe que ele é só tiro na alma de mim, culpa não Com duas estampes, elas vão casar, casar, casar Lâmpago é a cemão de mim, culpa não com duas estampes, elas vão casar, 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 casar , casar, 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 casar E com top top Quando as escofes elas aqueçam Os dedo canel pins, arrependentes da pau 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 A CIDADE NO BRASIL